Olá amigos, vocês internautas, telespectadores, não né, espectadores de todo o Brasil aqui do canal do YouTube. Nós estamos chegando com o resumo das novelas A Regra do Jogo e Totalmente Demais desta terça-feira. Quero agradecer a vocês que continuam vendo, continuam compartilhando. Quando você ver o nosso link no Face, dá uma curtida e compartilhe. E quando você chegar ao YouTube, se estiver logado, dá uma clicadinha aí para se inscrever no nosso canal. Olha, é claro que você já viu o resumo de segunda-feira, mas para nós a semana está começando hoje, né, porque na segunda estamos gravando para a postagem de terça-feira. Então, uma ótima semana para todos vocês. Obrigado pelo carinho da atenção. Olha, uma pitadinha do que vai acontecer, não nessa, mas nas próximas semanas, né, só para despertar a curiosidade, na novela A Regra do Jogo. Duvida que a Atena, ela vai convencer a Toya a matar o Romero, vai fingir um acidente. Ela vai ser sequestrada pelo Romero, ela consegue se livrar e a Atena, ela incentiva a Toya a incendiar o local. Aí o Romero morre queimado e sabe o que acontece a partir de então? A Atena, que incentivou, passa a chantagear a Toya. Fala, ou você passa as ações do laboratório para mim, ou eu vou te entregar à polícia. Aí, resultado, a Toya se obriga a passar todo o dinheiro e a herança que ela tem do laboratório lá do Gibson para a Atena. E essa Atena consegue ser perdoada novamente pelo Gibson, volta para a facção e passa a ser sócia dele no laboratório. Gente, será que essa mulher é poderosa? Essa é uma bandidona profissional mesmo. Mas vamos nesta semana, nesta terça-feira, à Regra do Jogo. Kiki revela à Nora que Aninha é sua filha com Zé Maria. Gibson se desespera ao encontrar Kiki na casa dele. Em seu cativeiro, Toya descobre que Zé Maria está preso. Kiki ameaça Gibson para ter Aninha de volta. Dante confronta Kiki e Nora repreende o neto. A de Zabeba visita Zé Maria e conta que Kiki voltou para a mansão dos Sturts. Atena consegue localizar Romero e Toya a ver deixando o cativeiro. Nelita reencontra Kiki. Novela que já vai caminhando para o desfecho final. Já já a Globo começa a anunciar a novela que vem aí substituindo para o mês de março. Vamos lá para Totalmente Demais, desta terça-feira, 16 de fevereiro. Beçanha descobre onde Elisa está morando e avisa a Dino. Elisa reconhece a risada de Dino ao telefone e com medo pede ajuda a Arthur. Maurício afirma a Arthur que ele está apaixonado por Elisa. Elisa tem um pesadelo com Dino. Carolina fica indignada quando Arthur troca seu nome pelo de Elisa. Aí é mal, hein? O cara está lá e fala, Carolina, em vez de falar Carolina, fala Elisa. Será que a mulher tem motivos para ter ciúme? Fabinho conta a Germano que viu Lili beijando Rafael. É um troca-troca nessas novelas, né, gente? Obrigado pelo carinho de vocês. Dá uma curtida aí. Até amanhã com mais resumo de novelas aqui no nosso canal. Tchau.